Fodiu! Já foi de parada! Porém Márcio veio isso tudo atascado já no solo E o padeiro? Opa! Manda parar! Não estou! Olha aí a vida! Não tem tração a moto Eu sei! Fodiu! Fodiu! Já lá vem outra vez! Fodiu! 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 Já vinhas a fichinha a limpar? Não, porque tive que parar Estou a parar, andaste a limpar, isto para a casa deles Estive parado por causa deles? Fodiu-me! Em primeira esquece Se o rapaz chegar aí, bota lá, não tira daí a moto, eles têm que ir para aí O que será a gasada, caralho? É para ligar a atração Já não vou lá mais ver O que é esse? Foda-se Poxo! E o que é que eles têm mais deswegen? Upa, já, como eles, como eles têm recorsten? Fui, tchau! E aí na minha mamãe, pessoal Fui, tchau, tchau! Fui, tchau! Tem aquela primeira vez que vocês têm tbuado em dia Tem aquelacza com ele emとか o seguinte Olá? Opa 000ggiós, cara Está na mão aí E como pular lá à frente é podido? É só! Mas consegui passar pelo lado, caralho! Não se tira atrás dele! Ele está vendo o seguinte a caminho! Caralho! Ah, eu tenho que subir! Eu tenho que subir! Estou a estar nervoso! Estou a estar nervoso! Estou a estar nervoso! Há um sentido contrário! 2 minutos! E aí, deixa eu voltar. Mas dá para voltar. E aí, deixa eu voltar agora. Ei, deixa eu voltar a meu! Olha para aí, marcha. Já está fodido. Olha para aí, marcha. Olha, olha, olha. Olha! 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 Olha aí! Bota a meu aí, se eu não subir. Bota aí a meu! Ia te foder da inverno! Papai, cheguei as motas para frente. Passa por trás. Minha não está a estravar. Não vai! Não vai! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí, olha aí! Dane, caralho! Vai, pô! Oh, marcha! Fez tu fez! Fez tu fez! Aí, está mal mesmo! Fez tu fez! Olha aí! O Bruto! Oh, carrega na embreagem dessa para ir para a frente! Mais lá para a frente! É que esses meninos que têm motores amarelas têm mal visto! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! É um mosco que foi dar a volta! Daí! Mais que ele está até aqui dar a volta! Já, mas que ele estava ali, dar a volta! É um mosco! Fale! Fale! Vai! Deu fazer plástico! Pronto! Vai! Olha aí! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, vamos lá.